O programa Saber Direito desta semana é com o professor Washington Barbosa. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Washington Barbosa, o seu professor de Direito Empresarial. É muito bom estar aqui com você de novo, dando continuidade ao nosso curso. Nas primeiras aulas, nós vimos o histórico do Direito Empresarial, nós vimos as teorias e sistemas do Direito Empresarial. Depois, conversamos sobre os princípios, o princípio da simplicidade das formas, o princípio da onerosidade, os princípios da manutenção da atividade econômica, dentre outros. E começamos agora no que a gente chama especificamente do Direito de Empresa. Na aula anterior, nós vimos o empresário. O empresário é aquela pessoa que exerce empresa. O empresário é aquela pessoa que tem de ter capacidade e que não pode estar impedido. Mas vimos o empresário. Vimos que ele é um sujeito. Vimos que ele é um sujeito individual ou coletivo, que é o caso da sociedade empresária. Mas não conversamos ainda sobre o que é empresa. Se o empresário é um sujeito que exerce empresa, falta nos conceituar, falta nos definir o que é realmente empresa. E aí, nesse aspecto, eu quero deixar bem claro para você que a empresa, acima de tudo, ela vai ser uma atividade econômica. Nós vimos quando, do início do Direito de Empresa, quando, da teoria subjetiva clássica, que abandonou o conceito de comerciante e começou a utilizar o conceito de empresário, ele trabalhou o quê? Não quem você é. Não o que você faz. Mas para que você faz. E nos definiu. Empresário é aquela pessoa que exerce empresa. A empresa, ela será uma atividade. Ela será uma atividade econômica. Quando eu falo de atividade econômica, eu estou falando de quê? Eu estou falando da movimentação de fatores econômicos. Eu estou falando da geração de riquezas. Então, a empresa é uma atividade econômica e o seu objetivo primordial é o quê? Gerar excesso de produção. Vocês viram como as coisas começam a se juntar? Quando se fala do princípio da onerosidade do direito empresarial, na nossa segunda aula, você vai ver que no direito empresarial somente existem negócios onerosos. Por que o negócio oneroso? Porque ser empresário é desenvolver uma atividade econômica. Ser empresário é desenvolver empresa. Tem a obrigatoriedade e a necessidade de geração de lucro. Pode até não dar um resultado positivo, mas a ideia é que o resultado positivo seja o grande objetivo. Nesse sentido, nós temos, além da atividade econômica, além da geração de resultado, além da produção de excesso econômico, nós vamos ter como requisito de empresa, nós vamos ter o profissionalismo. não é qualquer atividade. Não é uma atividade esporádica. Não é aquela compra e venda de carro que você vai lá e troca o carro a cada dois anos, a cada três anos, a cada cinco anos. Não. Você tem que fazer isso de maneira profissional. E o profissional aqui, ele tem um sentido de habitualidade. Quando eu falo de empresa, eu estou falando de uma atividade econômica exercida habitualmente. Tenha muito cuidado numa coisa. Às vezes nós confundimos habitualidade com frequência. Às vezes nós pensamos que algo habitual tem que ser algo de frequência baixa de ocorrência. Que o período entre uma transação e outra, ele tem de ser pequeno. Isso não é verdade. Às vezes eu tenho determinados produtos que têm um ciclo produtivo maior. Entre o momento que você inicia a sua atividade, que você encerra a sua atividade, isso pode demorar um ano, pode demorar dois anos. Mas você faz isso como? Habitualmente, profissionalmente. Então não confunda, meu caro telespectador, a habitualidade com um curto prazo de tempo. A habitualidade significa dizer que dentro do ciclo daquele produto, dentro do ciclo daquele serviço, você, de maneira permanente, desenvolve aquelas negociações, desenvolve aquelas transações. Então, para eu ter empresa, eu preciso ter uma atividade econômica, eu preciso que essa atividade econômica seja desenvolvida de maneira profissional. Mas não para por aí. Nós ainda temos mais. Eu preciso, enquanto empresa, eu preciso organizar os chamados fatores econômicos. Basicamente, classicamente, nós temos o quê? O capital, o trabalho e o conhecimento. Para eu ter empresa, eu preciso ter um local para desenvolver essa empresa. Eu preciso contratar pessoas. Eu preciso contratar fornecedores. Eu preciso organizar tudo isso. Eu preciso, ainda mais, colocar uma tecnologia, tecnologia no sentido de conhecimento. Eu preciso aplicar o conhecimento efetivo naquele negócio. Não basta eu desenvolver a atividade. Não basta que essa atividade seja desenvolvida de maneira habitual, de maneira profissional. Eu preciso organizar diversos fatores econômicos e tê-los a serviço daquela atividade. Os três primeiros requisitos, desenvolvimento de atividade econômica, de uma atividade desenvolvida de maneira profissional, e ainda eu vou ter que organizar fatores. Mas para que eu faço tudo isso? Qual é o objetivo do empresário para ter tudo isso organizado? O objetivo dele é produzir, circular ou prestar um serviço. Ele poderá produzir um bem, um produto, ou ele poderá prestar um serviço. Então, meu querido telespectador, nós juntamos todos esses elementos. Nós juntamos a necessidade de geração de lucro, a necessidade de excesso produtivo, que é a atividade econômica. Nós fazemos isso de maneira profissional, de maneira habitual. Nós juntamos vários fatores econômicos e o organizamos para quê? Para produzir ou circular produtos, bens ou serviços. Quando nós juntamos todos esses aspectos, nós temos uma empresa. Então, quem vai ser o empresário? O empresário vai ser o sujeito que faz isso. Vai ser o sujeito que desenvolve essa atividade de maneira permanente. Vai ser o sujeito que organizou tudo isso para gerar resultado. Para produzir um produto, para prestar um serviço. Todas as vezes que esses elementos estiverem presentes, nós vamos estar falando de uma empresa. Claro isso. Empresa, essa atividade econômica, desenvolvida de maneira profissional, na qual eu organizo os fatores de produção, para quê? Ter um bem, um produto, um serviço. Tudo isso com objetivo de lucro, porque o direito empresarial tem, por princípio, a onerosidade. O sujeito que exerce isso, o sujeito que desenvolve isso, é denominado empresário. Mas esse conceito foi sempre assim? Não. Vamos remotar, vamos voltar no tempo até o início da teoria do direito de empresa. Nós vimos nas aulas anteriores que a teoria subjetiva moderna, a teoria subjetiva contemporânea, também chamada de teoria ou sistema do direito de empresa, nasceu na Itália. E na Itália, havia um estudioso, um doutrinador, chamado Aschini. E Aschini desenvolveu o que se denomina a teoria poliédrica de empresa. O nome é um pouco difícil. Teoria poliédrica. Por quê? Porque ele entendia que a empresa era composta de quatro facetas. Como que formasse um poliédro? Lembre lá das suas aulas de geometria, lá da quinta série, agora sexto ano, pela nova definição da lei de diretrizes de bases. Mas o poliédro para Aschini definia a empresa. E a empresa tinha essas quatro facetas. Uma faceta, a denominada faceta objetiva. Para eu ter empresa, eu tinha que ter um objeto. Esse objeto era o conjunto de bens. Esse objeto era o local no qual se desenvolvia a atividade empresária. Então, a empresa tinha uma faceta objetiva. O local, os bens. A outra faceta de Aschini, da teoria poliédrica de Aschini, é a chamada faceta subjetiva. Lógico, se eu tenho empresa, se eu tenho desenvolvimento de uma atividade, eu tenho uma pessoa que desenvolve essa atividade. Eu tenho um sujeito. Para Aschini, ao falar de empresa, eu também falava do sujeito. Aquela pessoa que coordenava tudo. Aquela pessoa que desenvolvia a atividade. Aquela pessoa que era responsável pelos riscos da atividade. As três primeiras facetas são a faceta objetiva, a faceta subjetiva e a próxima faceta é a chamada faceta funcional. A face funcional do poliedro, ela trabalha a atividade econômica. Essa empresa, ela tem uma função, essa empresa, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo de eu juntar o objeto, o sujeito e a função? Desenvolver uma atividade econômica. A última faceta, a última face desse poliedro é a denominada faceta corporativa. a empresa, ela tem um senso corporativo, um senso de organização. Não há de se falar em empresa se eu não tiver os fatores econômicos organizados e orbitando de maneira organizada para o objetivo do desenvolvimento da atividade. Então, meu querido telespectador, a teoria poliédrica de Aschini, ela trabalha esses quatro elementos, essas quatro faces de um poliedro. A face objetiva, o local no qual se desenvolve a atividade. A face ou a faceta subjetiva, o sujeito, a pessoa que é responsável, aquele que desenvolve a atividade. A face, a faceta corporativa, que todos esses bens devem estar organizados, ordenados a serviço da atividade empresária. E, por último, a faceta funcional, que é o objetivo. O objetivo é a obtenção do lucro, o objetivo é o desenvolvimento da atividade. A teoria de Aschini, a teoria poliédrica de Aschini, ela é importante para nós conhecermos o desenvolvimento do direito empresarial. Mas, no Brasil, ela não foi adotada em sua plenitude. Porque, no Brasil, nós separamos esses sujeitos. Nós separamos o poliédro de Aschini. Na realidade, no Brasil, nós usamos o tripé do direito de empresa. No qual eu tenho o empresário, que nós já conversamos sobre ele nas aulas passadas. O empresário é quem? É o sujeito que desenvolve a atividade. É o sujeito que exerce a empresa. O empresário assume os riscos. O empresário é o responsável. O empresário tem de ser capaz e não pode estar impedido. Ou a outra perna do tripé é a empresa que nós estamos conversando agora sobre ela. A empresa é a atividade econômica. E essa atividade econômica desenvolvida de maneira profissional, na qual eu organizei fatores, na qual eu coloquei isso tudo a serviço para produzir, para circular bens, produtos e serviços. E a última faceta, a última perna desse tripé do direito empresarial brasileiro vai ser o estabelecimento. O estabelecimento é o local no qual se desenvolve a atividade empresária. O estabelecimento é o conjunto de bens. O estabelecimento é que responde pela atividade. Então, meu querido telespectador, você que está em casa tenha claro isso. Para nós, empresa, ela tem que atender esses quatro fatores. Tem de ser uma atividade econômica, tem de ser desenvolvida de maneira profissional num sentido de habitualidade e tem de organizar os fatores econômicos. E tudo isso para quê? Tudo isso para produzir ou circular bens ou serviços. Mas o nosso telespectador tem uma pergunta. Vamos ver qual é. Oi, professor. Meu nome é Fernando Gomes. Eu gostaria de saber se uma pessoa costuma comprar e vender carros para os amigos e eles sempre dão uma gratificação por isso. Essa atividade é considerada empresa? Nós vimos aqui um dos requisitos da empresa, qual é? A habitualidade, o profissionalismo. Aqui nós temos que analisar um pouco o caso. Se ele faz isso de maneira esporádica, se ele faz isso para ajudar um amigo qualquer, não tem problema. Eu mesmo, eu tenho um amigo, eu detesto essa história de comprar e vender carro, eu acho que eu sempre sou enrolado pelas pessoas, e eu tenho um amigo que é mais esperto nesse tipo de coisa, ele sempre vai comigo quando eu vou comprar ou vender um carro. Ele faz isso, depois eu pago um almoço para ele, um shopping, está tudo resolvido. Mas ele faz isso o quê? Comigo ou com outras duas ou três pessoas que lhe são próximas. Mas isso é uma atividade habitual? Não. Ele organizou fatores, ele montou uma loja, ou mesmo ele vai toda semana naquela feira, naquele ponto, e faz compra e venda? Não. Para existir o desenvolvimento de uma empresa, para existir empresa, eu preciso que isso seja feito de maneira profissional, de maneira habitual. Não pode ser uma coisa esporádica. Existem algumas atividades que são denominadas de atividades civis econômicas. Essas atividades, elas não serão empresárias. Por exemplo, se eu falo de um psicólogo. Um psicólogo, ele aluga uma sala para prestar o seu serviço, para atender os seus clientes? Sim. O psicólogo é uma atividade econômica? Ele faz isso para obter resultados? Ele faz isso para ter o seu sustento e ganhar dinheiro? Sim. Ele faz isso de maneira profissional, de maneira habitual? Sim, todos os dias ou alguns dias da semana, ele vai estar no seu consultório prestando o seu serviço e sendo remunerado por isso. Ele contratou pessoas? Ele contratou uma secretária, um secretário? Ele contratou um manobrista? Ele contratou uma pessoa para cuidar do café, da limpeza do seu consultório? Sim. Então, olhe bem, é uma atividade econômica para geração de recursos, é uma atividade desenvolvida de maneira profissional, ele organizou fatores de produção, conhecimento, capital, trabalho, ele faz isso para prestar um serviço. Professor Washington, é empresa? Não vai ser empresa. O artigo 966 do Código Civil, mais especificamente no seu parágrafo único, ele excepciona e diz, não será considerada atividade empresária. as profissões de natureza intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Se eu desenvolvo uma profissão regulamentada, no nosso exemplo, psicólogo, e ele faz isso, ele é uma atividade científica. As atividades científicas são todas as profissões regulamentadas. ele não é empresário. Por que que ele não é se ele atende os requisitos? Porque o legislador nacional assim quis. Como eu disse, parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Excepciona. Agora tenha muito cuidado. Porque se esse psicólogo, vamos dizer que o consultório começou a crescer, antes ele atendia por plano de saúde, mas agora ele só atende particular. Mas não quer perder a boquinha, não quer perder o faturamento do plano de saúde. Ele pega um psicólogo mais jovem, contrata esse psicólogo, deixa ele atendendo plano de saúde, enquanto o psicólogo mais experiente atende somente particular. Esse psicólogo é um contratado do psicólogo anterior. Esse psicólogo vai ser objeto de empresa. O que é que diz o mesmo parágrafo único do artigo 966? Não será considerado empresário, mesmo que com um concurso de pessoas, salvo, salvo se o quê? Se for um objeto de empresa. Salvo se aquele que desenvolve a atividade científica está explorando outro que desenvolve a mesma atividade, está fazendo com que ele seja um insumo da produção dele. O psicólogo mais novo vai ganhar ali um percentual ou mesmo um salário fixo, quem está ganhando mesmo é o psicólogo mais experiente. Então, meu querido telespectador, veja bem isso. Em regra, as atividades civis econômicas, as profissões, as profissões de natureza intelectual, natureza científica, literária ou artística, em regra, elas não são consideradas atividades empresárias. Elas não serão, essas pessoas que desenvolvem essa atividade não serão considerados empresários. Eles são psicólogos, são médicos, são odontólogos, são fisioterapeutas, engenheiros, qualquer uma dessas profissões regulamentadas. Mas ele não pode explorar uma pessoa que também é médico, que também é engenheiro, que também é psicólogo. Essa é a grande diferença. Um outro ponto nesse sentido é a questão da atividade rural. Nós já vimos na aula anterior que aquela pessoa que exerce atividade de agronegócios, que exerce uma atividade rural, ela tem o direito de optar. Optar por quê? optar por fazer o seu registro junto ao registro de empresas mercantis, na junta comercial. Se essa pessoa faz o registro na junta comercial, ela será considerada empresária. Então, meu querido telespectador, nós vamos ter o quê? Regra geral, desenvolveu uma atividade econômica de maneira profissional habitual, fez isso organizando fatores de produção, fez isso para produzir um bem ou para prestar um serviço, é empresário. Quais são as exceções? As atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística ou o caso da atividade rural, que ele tem o direito de optar. Não esqueça que nós temos o caso dos advogados. O advogado, atividade jurídica, seja ela contenciosa, seja ela consultiva, ela nunca será considerada empresária. Mesmo que ele explore um outro advogado, mesmo que o escritório mais tarimbado, o escritório maior, contrate advogados jovens, mesmo assim, ele não será considerado empresário. Por quê? Porque a lei assim diz. O estatuto, o regimento da advocacia, prevê claramente que a atividade jurídica nunca será empresária. É tanto que o registro da sociedade de advogados, ele é feito na OAB, na seccional da OAB. Não tem nada a ver com o registro público de pessoas jurídicas, tampouco tem a ver com o registro mercantil nas juntas comerciais. claro isso. Primeiro aspecto, empresa. Mas, nós falamos do empresário que é o sujeito, nós falamos da empresa que é a atividade, mas qual que vai ser o local que eu desenvolverei essa atividade? Onde será desenvolvida essa atividade? Qual será o objeto dela? Nós estamos falando do estabelecimento. é a terceira perna do nosso tripé. Empresário, sujeito, empresa, atividade e o estabelecimento vai ser o que? Vai ser o objeto. Mas o que é um estabelecimento? O estabelecimento, ele vai ser o conjunto de bens. Conjunto de bens corpóreos, físicos e conjuntos de bens incorpóreos, imateriais, não-materiais. Esse conjunto de bens, ele tem de estar a serviço da atividade empresarial. Então, se eu tenho cadeiras, se eu tenho mesas, se eu tenho gaçons contratados, se eu tenho um cozinheiro, se eu tenho um imóvel locado, são vários bens corpóreos que eu estou colocando a serviço da minha atividade empresarial de restaurante. Mas, além disso, eu preciso ter um nome, eu preciso ter uma marca, eu posso ser uma franquia e ter um licenciamento de uso de marca e ainda um próprio contrato de sessão de tecnologias? A marca, o contrato de franquia, são exemplos de bens incorpóreos, imateriais. Quando eu falo de estabelecimento, eu falo de todo esse plexo de negócios, eu falo de uma universalidade. A universalidade, vocês lembram do direito civil, que a universalidade vai ser aquele conjunto de bens, conjunto de negócios que cumprem um mesmo objetivo, que juntos respondem por uma determinada atividade. Então, ao falar de estabelecimento, ao falar desse conjunto de bens a serviço da atividade empresarial, a serviço da empresa, nós estamos falando de uma universalidade. Vocês lembram ainda do direito civil, que essa universalidade, ela pode ser uma universalidade de fato, ou ela pode ser uma universalidade de direito. A universalidade de fato é aquela universalidade que o próprio sujeito, a própria pessoa, definiu quais os bens que estarão ali alocados naquela atividade, afetados, como diz o Código Civil. Quando eu falo de universalidade de direito, a pessoa não tem o poder de escolha, a pessoa na realidade, já tem a lei definindo que aqueles bens específicos vão fazer parte daquele conjunto, que aqueles bens específicos vão responder por tal ou qual negócio jurídico. Nós podemos pegar um exemplo do próprio direito empresarial. O exemplo do direito empresarial é a massa falida. A massa falida é um exemplo de universalidade de direito. O empresário falido não tem o poder de definir o que vai fazer parte da massa ou não. Ah, deixa esse fusquinha aqui na massa falida e tira a minha BMW da massa falida. Não existe isso. Todos os bens são parte da massa falida, porque isso é universalidade de direito. E o estabelecimento? Seria universalidade de direito ou universalidade de fato? O estabelecimento é uma universalidade de fato. Grave isso. O estabelecimento é universalidade de fato. Por quê? Porque o empresário é a pessoa que escolhe se vai estar no local X ou Y, é que se vai ter a mesa de tal marca ou de tal marca, é ele que escolhe o conjunto de bens que estarão a serviço da sua atividade. Ele tem o poder, ele tem a liberdade de fazer isso. Eu falei muito cuidado porque alguns doutrinadores têm falado que depois da publicação do Código Civil de 2002, principalmente em seu artigo 1142, que define o estabelecimento, que o estabelecimento empresarial passou a ser considerado uma universalidade de direito. Quando o artigo 1142 diz que todos os bens a serviço da atividade empresária farão parte do estabelecimento, alguns doutrinadores têm considerado que o estabelecimento passou de universalidade de fato para uma universalidade de direito. Isso é doutrina minoritária. Para nós, nós temos que ter claro o que? Estabelecimento é uma universalidade de fato. Porque o artigo 1142 está dizendo o que? Está dizendo que após a escolha, é assim que se deve ler, após a escolha do empresário dos bens que ali estão, todos eles em conjunto responderão pelos riscos da atividade. Ficou claro isso? estabelecimento conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que estão a serviço da atividade empresária. Estabelecimento é a universalidade de fato? Mas nós temos outra pergunta. Vamos ver o que o nosso telespectador tem dúvida. Oi, professor. Meu nome é Pedro Romani e eu gostaria de saber se um consultório de um psicólogo com seus bens e com suas obrigações é um exemplo de estabelecimento. Ótima pergunta, Pedro, e ela reforça o que nós acabamos de falar. Veja bem, ele disse psicólogo. Se é um psicólogo, é que tipo de atividade? Científica. Se é uma atividade científica, ela não é considerada uma atividade empresária. Só tem estabelecimento quem é empresário. Quem não é empresário, quem é atividade civil econômica, você vai para onde? Você tem sede. Você tem sede daquela sociedade, você tem sede daquela atividade, mas a sede não é um estabelecimento. Mas, professor Washington, por que nos interessa diferenciar o que é uma sede de uma atividade civil econômica de um estabelecimento? é muito importante, porque as relações jurídicas, elas serão diferentes. Quando eu falo de um estabelecimento empresarial, eu estou falando daquele patrimônio que responde pelos riscos da atividade. Veja a diferença. O empresário é o sujeito, o empresário é responsável, mas quem é que responde? O estabelecimento. O conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que está lá a serviço da empresa. No caso da atividade civil econômica, nós não vamos ter isso. Vai somente ser responsável pelos riscos a própria pessoa que está exercendo aquela atividade civil econômica. E o seu patrimônio, quer seja ele qual for, diretamente ou não ligado à atividade civil que ele está desenvolvendo. No caso do empresário, quem responde pelos riscos, quem é? É o estabelecimento. E aí é importante a gente deixar claro alguns pontos. O estabelecimento, que é esse conjunto de bens, ele pode, ele pode ser alienado. O estabelecimento, ele pode ser vendido para uma outra pessoa, para um outro empresário. Veja bem, meu querido telespectador, eu estou falando de alienação de estabelecimento. É muito diferente de passar o ponto comercial, já ouviu isso? Já ouviu falar, ah, estou passando o ponto, aquela padaria está passando o ponto. Passar o ponto comercial, eu estou passando o local, porque ponto comercial é diferente de estabelecimento. O estabelecimento é todo o conjunto que o ponto, o local, faz parte. O ponto comercial é só o local, eu estou passando só aquele ambiente físico, eu não estou passando o plexo de direitos e de obrigações que ali existem. O contrato de alienação de um estabelecimento, ele é denominado contrato de trespasse ou de traspasse. Quando eu alieno um estabelecimento, vai junto com ele, ou seja, o adquirente recebe, sucede em todos os direitos e obrigações daquele estabelecimento que ele comprou por meio do contrato de trespasse ou traspasse. Existem algumas exceções. A primeira das exceções são chamados contratos ou obrigações personalíssimas. Lógico, se você adquiriu um estabelecimento e tinha um contrato com o professor Washington Barbosa, para que ele desse, para que ele ministrasse aulas de direito empresarial para você, não importa que coloque outra pessoa, porque o contrato é intuito personae, o contrato é personalíssimo. Eu contratei o Washington Barbosa, somente ele pode me emprestar o serviço. Nesse caso, o alienante não adquire, ele continua com a responsabilidade e o adquirente não recebe, não sucede nessa obrigação. O outro caso, a outra exceção, é quando, eu costumo brincar e dizer, quando você compra do juiz. O que é isso? Se eu compro algum processo, se eu compro algum estabelecimento dentro de um processo de recuperação judicial, por exemplo, dentro de um processo falimentar, neste caso, não há também sucessão em direitos e obrigações. Você recebe somente o bônus, você não recebe o ônus. Porque o que você pagou por aquela arrematação, você vai converter, vai se subrogar aquele dinheiro para garantir as demais obrigações. Você recebe somente o quê? Somente o bônus, somente os direitos, sem qualquer obrigação. A regra geral é qual é? A regra geral é que você, adquirente, você sucede em todos os direitos e obrigações. Mas lembra que nós conversamos sobre o princípio da proteção ao crédito, como um dos princípios do direito empresarial, pelo princípio da proteção ao crédito, você que alienou o estabelecimento, você continua solidariamente responsável por todas as dívidas regularmente contabilizadas. Veja bem isso. Eu alienei o estabelecimento. O adquirente sucedeu em todos os direitos e obrigações, mas eu, alienante, eu continuo solidariamente responsável com você. Para sempre, professor Washington? Não. Eu continuo responsável pelo prazo de um ano. Então vamos comigo. Você que alienou um estabelecimento empresarial, você continuará responsável solidariamente com o adquirente desse estabelecimento por todas as dívidas regularmente contabilizadas. E isso vai se dar pelo prazo de um ano. Preste atenção e venha comigo. Quando é que começa a contar? Qual é o termo inicial desse prazo de um ano? É o momento da publicação do contrato de trespasse. Guarde isso. Momento de publicação do contrato de trespasse. Eu estou chamando a atenção porque, em regra, os prazos no direito empresarial começam a contar do momento da averbação no registro. Mas no caso do contrato de trespasse, é do momento da sua publicação. Mas, conta um ano. A partir da publicação, para as dívidas, para as obrigações vencidas. E se eu tiver uma obrigação vincenda, uma obrigação a vencer, a partir de quando começa esse prazo? A partir da data do vencimento da obrigação. Quando você for analisar a responsabilidade do alienante de um estabelecimento empresarial, você tem de ver, primeira coisa, a dívida estava regularmente contabilizada? Sim. Segunda coisa, a dívida está vencida no momento da publicação do trespasse? Então, você conta um ano a partir da data da publicação. Não, a dívida não estava vencida. A dívida ia vencer três meses após a publicação do trespasse. Então, você faz o quê? Pega a data do vencimento da dívida e coloca um ano, conta um ano a partir do seu vencimento. Durante esse período, o alienante será solidariamente responsável por aquela dívida. Você, então, credor, poderá cobrar do alienante ou poderá cobrar do adquirente. Ambos terão essa responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida. Mas ainda tem alguns aspectos que nós temos que falar do estabelecimento. Primeira coisa, já vimos, o estabelecimento é diferente de ponto comercial, não confunda. O ponto comercial ou ponto empresarial é o local. O estabelecimento é toda a universalidade. Ainda sobre estabelecimento empresarial, é importante falar que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem defendido a tese, tem colocado na sua jurisprudência a figura do chamado estabelecimento empresarial virtual ou eletrônico. Aquele endereço URL da internet, www.qualquercoisa.com.br, aquilo é um estabelecimento. E ele terá as mesmas responsabilidades, direitos e obrigações como um estabelecimento físico. Ainda, são considerados sinônimos de estabelecimento, a palavra italiana azienda, com z, azienda, é sinônimo de estabelecimento, e a expressão fundo de comércio, também é sinônimo de estabelecimento empresarial. Mas eu quero destacar um ponto. Aviamento, aviamento não é sinônimo de estabelecimento. Aviamento é a diferença entre o valor percebido do estabelecimento e o seu valor patrimonial. Essa diferença entre o valor percebido e o valor patrimonial denomina-se aviamento. Quem não ouviu falar ainda, né? Quem, pense aqui junto comigo. Se você pega camarão, se você pega azeite, se você pega um fogão, cada um tem um preço diferente. Não é isso? Se você aluga um local, pega cadeiras, pega mesas, isso tem um preço unitário. A soma desses valores unitariamente, desses valores unitários, nós vamos chamar de valor patrimonial do estabelecimento. Agora, se eu pego o camarão, descongelo, coloco dentro de uma assadeira, coloco o azeite, vai no fogão, estão sentindo o gostinho do camarão, alho e óleo, um pouquinho de alho, um pouquinho de óleo. Pego isso, coloco num local interessante, bem posicionado. Esse camarão vai ter um outro valor ou não? Quando você vai num restaurante e compra uma poção de camarão, alho e óleo, você está comprando somente o alho, somente o azeite, somente o camarão, somente o trabalho do cozinheiro? Não. Você está comprando algo a mais. O local, o ambiente, as pessoas que ali estão, as pessoas que frequentam. Isso tudo se dá o nome de quê? Valor percebido do estabelecimento. Então, meu querido telespectador, o aviamento vai ser essa diferença entre o valor percebido e o valor patrimonial. Essa diferença entre um e o outro é denominado aviamento. O aviamento ainda tem uma classificação. Ele pode ser aviamento subjetivo ou ele pode ser o aviamento objetivo. O aviamento subjetivo diz respeito à pessoa que está à frente do negócio. Vocês já ouviram falar daquele empresário que dizem, que chamam, ah, tem um toque de Midas. Lembram da mitologia? Midas é aquele que tudo que tocava virava ouro. Às vezes tem empresários assim. Não importa o ramo que ele esteja, qualquer coisa que ele faça vira um sucesso. Ele por si só, somente o nome dele, ou mesmo o conhecimento, a técnica que ele tem, vai ser considerado um aviamento subjetivo. Porque o plus, o adicional entre o valor patrimonial e o valor percebido está centrado na pessoa que desenvolve a atividade. Nós temos ainda o aviamento objetivo. O aviamento objetivo geralmente está ligado ao ponto empresarial, ao local no qual se desenvolve a atividade. Uma praça de alimentação de um shopping, uma esquina valorizada da cidade, por si só, é um local de grande movimentação, um local de grande público, então, atrai mais pessoas. Por conseguinte, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um valor adicional àquele estabelecimento. Veja bem, aviamento diferente de estabelecimento empresarial. Aviamento, a diferença entre o valor percebido e o valor patrimonial. Aviamento pode ser subjetivo, centrado na pessoa do empresário, ou pode ser objetivo, centrado no local. Temos ainda mais um aspecto a destacar. Se eu alieno um estabelecimento, eu fui e alienei um estabelecimento empresarial, eu ganhei o meu dinheiro, eu, empresário que estou alienando, num determinado ramo de atividade, numa determinada área de situação, de influência geográfica, você compra porque aquele restaurante é famoso, eu vou na outra esquina e abro um restaurante. O que é que vai acontecer com você? Você comprou o vento. Porque todo mundo, quando chegar perto ali da rua, vê que o empresário mudou só de um lado para o outro, é muito provável que ele vá para o outro estabelecimento e não para o seu. A pergunta que existe é, eu posso fazer concorrência, eu alienante, ao meu adquirente, ao adquirente do meu estabelecimento? Eu posso fazer concorrência? A lei protegeu os incautos. É a chamada cláusula de não concorrência. A cláusula de não concorrência vai virar e vai dizer o quê? Ela vai virar e vai dizer, se o contrato não disser nada, se o contrato for silente, você tem o prazo de cinco anos. Cinco anos a contar da publicação para quê? Para que o alienante do estabelecimento não te faça concorrência. Lógico, no mesmo ramo de atividade e na mesma área de influência. Meu caro aluno, minha cara aluna, caro telespectador, tenha claro isso. Estabelecimento, conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. Estabelecimento, universalidade de fato. Estabelecimento pode ser alienado por meio do contrato de trespasse ou traspasse. O estabelecimento e esse contrato pressupõem a cláusula de não concorrência. A cláusula de não concorrência. Tenha claro isso. E nós temos nossa última pergunta do telespectador. Vamos ver qual é. Oi, professor. Meu nome é Clarissa Borges. Quando eu passo o ponto empresarial, mas continuo a atividade em outro lugar, é um exemplo de trespasse? Boa pergunta, Clarissa. Quando eu passo o ponto empresarial, olha como ela fala. Vamos entender que ela estivesse falando não somente do ponto, não somente do local, mas passando o estabelecimento. Se eu continuo a atividade, se eu continuo em outro local exercendo a atividade empresarial, isso é trespasse. Aliás, é muito comum. Às vezes, a atividade empresária cresce tanto, eu tenho várias filiais, vários estabelecimentos, e nem todos dão o lucro, nem todos dão o resultado adequado. Eu começo a alienar um ou outro e continuo a minha atividade nos negócios lucrativos, nos locais lucrativos. Isso é contrato de trespasse, sim. Isso é alienação do estabelecimento, sim. Cada um terá a sua individualidade, cada um terá a sua responsabilidade. Na aula de hoje, nós conversamos sobre a empresa, empresa, aquela atividade econômica desenvolvida de maneira habitual, de maneira profissional, que eu organizo os fatores, essa empresa que eu faço tudo isso para produzir ou circular bens ou serviços. Nós vimos também a figura do estabelecimento. O estabelecimento é o conjunto de bens, corpóreos e incorpóreos, a serviço da empresa. Então, nós temos o nosso tripé do direito empresarial. Nós temos o empresário, que é o sujeito, que é responsável. O empresário, que tem que ter capacidade, não pode estar impedido. Nós temos a empresa, que é a atividade econômica desenvolvida de maneira regular, de maneira profissional. Nós temos o estabelecimento, que vai ser o objeto, vai ser o conjunto de bens, que vai responder pelos riscos da atividade. Assim, a gente encerra a teoria geral do direito empresarial, que nós temos os princípios, nós temos a evolução histórica, nós falamos também do empresário, da empresa e do estabelecimento. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre títulos de crédito, tão famosos entre nós e tão importantes para cada um dos empresários e também dos clientes que o utilizam. Eu sou o professor Walson Barbosa, aguardo-te nas nossas próximas aulas. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.just.br e até a próxima aula.